Os índices de infestação das arboviroses preocupam as autoridades e a população em teófilo autônico. A taxa já passou dos 4%, sendo que o aceitável pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é de apenas um ponto percentual. A prefeitura quer baixar esses números. Para isso, entra em cena então um projeto social da administração municipal. Você vai saber sobre ele aqui na reportagem. Pode balançar. No projeto Troca-Troca são ofertados materiais escolares comprados pela prefeitura. O ponto de coleta foi montado na Associação dos Moradores do bairro Matinha. Ele esteve na área de maior risco para dengue, zique e chikungunya esse ano. Kleber saiu a caça de materiais recicláveis. Em pouco tempo foi buscar a recompensa do esforço. Estou catando tudo. O que você já ganhou aí hoje? Já ganhei um aportador, já ganhei um caderno, lápis, borracha, uma calculadora que eu também peguei. Foi muita coisa. Os adultos também participaram do projeto. Com o apoio do marido, Marcilene trouxe de casa materiais recicláveis para trocar por escolares. Ela diz que isso ajuda a natureza e evita doenças. Eu já tenho esse hábito, esse costume de separar, que eu acho importante a gente fazer essa separação em casa, né? Até mesmo para facilitar, quando a gente coloca para o pessoal do reciclado passar, né? Para estar recolhendo. Aí como eu vi que estava tendo essa ação aqui hoje, aí eu resolvi trazer para conhecer, ver como é que está sendo. A dona de casa diz que combater o mosquito transmissor da dengue em casa é uma lição para todos. E a região onde eu moro também teve bastante casos. Teve muitos casos de chikungunha, infelizmente. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Estar cuidando direitinho do quintal, do lixo. A gente tem que ser consciente disso, né? Fazer a nossa parte. A Secretaria Municipal de Saúde de Teoflotone já realizou quase 10 ações do troca-troca. Cerca de 3 toneladas de materiais recicláveis foram retirados do meio ambiente e destinados às unidades de processamento desse tipo de material. Mais do que proteger o meio ambiente, essas ações protegem a saúde das pessoas e alivia os cofres públicos de gastos desnecessários. Segundo esse educador em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, o ato de retirar recicláveis do meio ambiente impacta de forma imediata a saúde pública na cidade. Nós estávamos em alto risco. Nós tínhamos 4,5 de infestação e hoje nós conseguimos baixar esse índice para 1,4. E isso é muito relevante. Se a gente observar aqui, onde estaria todo esse material que a população leva para as escolas para a gente fazer essa troca desse material? Estaria onde? Nos terrenos baldios, no meio das ruas, dentro dos rios, dentro dos bueiros, causando um transtorno quando dá época da chuva e também dando condição para o mosquitinho Edes Egipto se reproduzir. O esforço entre a Prefeitura e a população este ano reduziu o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em Teoflotone. E Teoflotone tem nos ajudado, a população percebe o quanto é importante realizar essa ação e nós contamos mais uma vez com a população. Haja vista que o combate à dengue é de ação social. Todos devem participar, não só a Prefeitura. A Prefeitura sozinha não consegue realizar o trabalho. Então nós pedimos à população que arregasse as mangas, que dê sua parcela de contribuição para que a gente possa dar uma resposta a esse mosquitinho. Aí bacana a ideia, né? Tchau, tchau.